Música Quem podia imaginar Que aquela cruz Era só o começo De uma história de amor Comentavam com grande dor Tudo que se passou E jamais esperavam Encontrar o Senhor Aconteceu Sem mesmo esperar Ele apareceu Em meio aos discípulos A caminhar Falava de amor E o som de sua voz Abrazava Seus corações E diziam Senhor fica Conosco É tarde O dia declina Quase sem esperança Partimos sem direção Mas ao redor Ao redor da mesa Se abriram os nossos olhos Te reconhecemos Ao partir do pão Já não chore Jerusalém A alegria A alegria voltou Teu Senhor Teu Senhor está Vivo Ele ressuscitou Ele ressuscitou Aconteceu Sem mesmo esperar Ele apareceu Em meio aos discípulos Em meio aos discípulos A caminhar Falavam de amor E o som de sua voz Abrazava os seus corações E diziam E diziam Senhor fica Conosco É tarde O dia declina Quase sem esperança Partiram Sem direção Mas ao redor Da mesa Se abriram os nossos olhos Te reconhecemos Te reconhecemos Ao partir do pão Já não chore Jerusalém A alegria voltou Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Já não chore Jerusalém Já não chore A alegria voltou Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Já não chore Já não chore Jerusalém A alegria voltou Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ao específico Ao específico de cada Mistério Do Cristo E na quaresma E na quaresma Nós estamos justamente Refletindo O seu silêncio O seu sofrimento O seu sofrimento Por isso a quaresma É um tempo de abstinência De silêncio De jejum E de profunda oração Mas nós estamos preparando O nosso coração Para a grande festa Que é a ressurreição E este tempo em que nós De alguma forma Desmontamos Os cenários da vida Para viver num certo recolhimento E quem dera Nós pudéssemos viver isso Com um pouco mais de intensidade Nós refletimos aqui Nos programas anteriores Quanto nós ainda estamos distantes De ter uma vida De quietude De silêncio Quanto nós ainda não Aprendemos com o cristianismo O recolhimento Como uma opção de vida Somos dispersos demais É uma característica nossa E a gente ainda se estimula Para ficarmos ainda piores No nosso dia a dia Temos muita dificuldade De viver o recolhimento Nessa semana ainda postei Um vídeo engraçado Claro, é uma piada Mas só para a gente Rir um pouco E também pensar Sobre o significado Dessas coisas Um pastor estava fazendo Exorcismo num rapaz O diabo estava quase Indo embora De repente o celular Do rapaz Tocou Ele parou para atender Enfim Interrompeu Interrompeu o processo De libertação Que estava vivendo Aquilo ilustra muito O que nós vivemos No nosso dia a dia Às vezes nós vamos Para um cantinho Da nossa casa Ou de algum lugar Que a gente goste Um parque Eu não sei Em que lugar você mora Alguns de nós Têm Essa vantagem De ter a natureza Por perto Eu tenho Graças a Deus E às vezes O simples fato De você viver Uma contemplação Já tranquiliza O seu espírito Que está sempre Muito agitado Por causa Das pressas Do corpo As pressas Do corpo Impõem A nossa alma Também um jeito De viver Às vezes Muito desregrado O tempo da quaresma É um tempo propício Para nós Colocarmos As nossas questões Na pauta Da reflexão Na mesa Da reflexão Eu costumo dizer Que a quietude É muito mais Do que ficar Com a boca calada A quietude É um estado Mais profundo Que inclui Também A nossa mente É muito difícil A gente esvaziar A mente Nós estamos Sempre pensando Em muita coisa E ainda que estejamos Calados Por dentro Há um turbilhão Eu sei Porque eu vivi Eu Para quem não sabe Eu fui religioso Durante muito tempo Eu pertencia A uma ordem religiosa Agora não Eu sou um padre Diocesano Eu tenho uma vida Bem diferente Da que eu já tive Em outros tempos Mas uma das coisas Que a vida religiosa Me ensinou Era justamente isso Não adianta Você estar calado A oração Ela exige silêncio Da boca Sim A vida interior Exige calar a boca Sim Mas o mais difícil Minha gente É a gente fechar Os ouvidos Isso é metafórico Não estou falando De você parar De ouvir O que está ao seu redor Mas é quando Você cria Uma disposição Interior Em que aquilo Que está ao redor Não é mais importante Do que aquilo Que você tem Dentro de você E às vezes Nós não conseguimos Viver A quietude Porque nós Só calamos a boca E fechamos os ouvidos A gente não chega Ao cerne Do coração Da consciência Da mente Dê o nome Que você quiser Tenho falado Muito sobre isso Porque é o tema Do meu livro novo Tenho falado Muito sobre Essa vida interior Essa necessidade Que nós temos De julgar O nosso olhar Para dentro De nós E andar Os caminhos De dentro Não basta andar Os caminhos De fora É preciso andar Os caminhos De dentro Porque somente Quando você anda Os caminhos De dentro É que você descobre A voz interior Que nós chamamos De voz da consciência Por onde Deus Nos fala Eu gosto muito Dessa música Que é do meu querido Amigo Valmir Alencar Que relata justamente O trajeto Dos discípulos De Emmaus Eles estavam Voltando de Jerusalém Depois da grande Decepção Que foi a cruz Sim, nós sabemos Que os discípulos Ficaram muito decepcionados Com a morte de Jesus Eles acreditavam Que aquele reino Que Jesus pregava Já seria estabelecido ali Naquela época Naquele tempo Mal sabiam eles Que o reino A que Jesus se referia É um projeto espiritual E não é material Ele tudo é um projeto espiritual E ele só será material A medida em que eu construo O reino dentro de mim Sim, porque quando eu me converto A proposta de Jesus Eu começo a viver A riqueza da espiritualidade Que me proporciona viver Materialmente Isso é Concretamente As categorias do reino Que são a justiça O amor A solidariedade A igualdade Como é que um país Por exemplo Sendo ele laico Tendo a sua estrutura Toda a sua estrutura Governamental A partir de princípios éticos Claro, precisa ter Como é que um país Pode atualizar em si Os valores do reino de Deus A partir de nós Que por acaso Podemos ser eleitos Para viver um cargo Para ser um vereador Para ser um deputado Um juiz Um membro do Supremo Tribunal de Justiça Um senador Um governador Ou um presidente Da república Se quando somos eleitos E vamos viver A dimensão Espiritual Aplicando-a Na materialidade Da vida Isto é Eu como um juiz Fazendo de tudo Para ser justo Para não ser corrompido Para estabelecer A justiça Em tudo aquilo Que cair nas minhas mãos Ou como advogado Ser um promotor Da verdade Como um senador Como um deputado Um vereador Um prefeito Seja qual for A função política Daquela pessoa Estar ali Materializando O que espiritualmente Já vive Aí sim O reino de Deus Acontece Mas os discípulos De Maús Estavam voltando Desta decepção Porque eles também Esperavam que o reino De Deus Acontecesse ali Por uma ordem De Jesus Por um milagre Por um acontecimento Grandioso Que estabelecesse Um novo tempo Uma nova época Um novo jeito De viver Mas não Jesus morreu Historicamente Aquele homem Não poderia mais estar Com eles Como estava antes Então eles sentiram Que eles perderam Um pouco Um pouco não Eles perderam Completamente o rumo Tanto é que voltaram Estavam voltando Para casa Pedro voltou a pescar João fez a mesma coisa A decepção Estava no coração De cada um E os discípulos De Maús Voltavam para casa E ali nós temos Uma primeira E grande manifestação De como seria A presença de Jesus No coração Dos seus seguidores A partir daquele calvário Ali está o grande Aprendizado Que eu ainda Preciso aprender E que você Também precisa Aprender Ao conversar Com eles E é interessante Porque a construção Do evangelho Diz que De repente Jesus estava Entre eles Mas eles Não o reconheceram E o escritor Está justamente Salientando Que não era mais Uma presença física Porque se fosse Uma presença física E material Os discípulos Não teriam dúvida De que era Jesus Novamente Essa palavra É justamente Para que a gente Entenda Que a partir Daquele momento Jesus estaria Entre nós De uma forma Diferente E isso É até interessante Você refletir Porque você Poderia pensar Mas os discípulos Viram com os olhos Tocaram com as mãos Sentiram o cheiro De Jesus Nós não Como é que nós Podemos segui-lo Com a mesma intensidade A partir Da experiência Dos discípulos De Emmaus Nós temos A resposta Jesus Continua Caminhando Com eles Se faz Desentendido Porque Jesus Pergunta Para eles Por que Que vocês Estão tristes Por que Que vocês Estão abatidos E os discípulos Perguntam És o único Forasteiro Em Jerusalém Que não Sabes O que aconteceu Tu não Sabes O que ocorreu Agora É até um Um pouco Indignados Eles Queriam Que o seu Mestre Já estivesse Famoso Em toda A região E Jesus Faz questão De continuar Arrancando Deles As palavras Necessárias Para a construção Daquela nova Perspectiva De vida Jesus Queria Que eles Já começassem A dar testemunho Do que viram E viveram Interessante Isso Né Jesus Já começa A arrancar Dos discípulos De Emmaus A nova Convicção Que já não É mais ter Presente Jesus Ali Histórico Como até Então Ele esteve E que a morte Não permitiu Mais Então Quando os discípulos Chegam em sua Casa E Jesus Faz um Movimento De que Continuaria O seu Caminho Os discípulos Fazem Um convite Gentil Típico De gente Educada Né Senhor Já é tarde Onde o senhor Vai dormir Fica com a gente Mas eles Mas eles ainda Não sabiam Quem eles Tinham Com ele Com eles E aí Certamente Chegaram Ofereceram A Jesus Aquilo que era Educado A oferecer Na época Uma vasilha Para lavar Os pés O rosto Uma toalha Para enxugar Um descanso E serviram Também o alimento E foi nessa hora Quando eles Partiram O pão Que eles Reconheceram A presença Gloriosa De Jesus Entre eles Sim A partir Daquele momento Jesus Estaria No partir Do pão Mas também Na divisão Da palavra A palavra Que era Dividida Entre eles Uma palavra Que foi Alinhavando Os três Ah minha gente Isso tem tanto Significado Que nós Passaremos aqui A noite inteira Falando disso Porque nós Estamos Alinhavados A este Acontecimento O Cristo Ressuscitado Nos alinhava Através De sua Presença Eucarística Nós Nos tornamos Todos discípulos Irmãos Porque toda Vez que nós Também Partimos O pão E ouvimos A sua Palavra Atualiza-se A presença Dele Entre nós E o mais E o mais Interessante Minha gente Levamos Em nós Esta presença Essa presença Nós levamos Através Do nosso corpo É o corpo É o corpo que caminha Pela vida Pelo mundo Pelas cidades Como eu dizia Se eu quero que os valores Do reino de Deus Sejam conhecidos Eu tenho de materializá-los É uma responsabilidade Minha como cristão Então se me for dada A oportunidade De ser um prefeito De uma cidade Governador De uma cidade Ou síndico Do meu prédio Onde houver Autoridade Que ali esteja A prestação De serviço Foi a maneira Como Jesus Compreendeu o serviço Se eu sou cristão Tudo o que eu Compreendo Passa pela Compreensão dele Não sou obrigado Mas eu quis ser cristão Então Se eu quiser entender Como é que eu devo Tratar os meus irmãos Eu preciso olhar Para Jesus Como ele também Tratava os seus irmãos Levo no meu corpo Essa feliz oportunidade De materializar O reino de Deus Por onde eu estiver Sou eu que crio Essa experiência Deus me permite isso Nós acreditamos Num Deus encarnado E que continua Em nós E através de nós Através da presença espiritual De seu filho Jesus Que nos salva Que nos leva Ao conhecimento Do espírito Que nos santifica E que também Nos coloca Sob a divina proteção De seu pai Que nos recria Diariamente Lembra que Eu já falei aqui Algumas vezes As missões específicas Da trindade O pai é criador O filho é salvador O espírito é santificador Eu na minha relação Com o pai Eu peço a ele A graça diária De ser recriado Apesar de já estar aqui Pronto para viver Minha mãe Peço a Jesus Cuidando de mim Para que eu não me perca Naquele caminho Que eu tanto desejei O espírito me santifica Que invoco diariamente Vim de espírito santo Então nós somos trinitários Somos trinitários E a nossa espiritualidade Ela está intimamente ligada A este acontecimento Que os discípulos de Emmaus Presenciaram Que é Deus Acontecendo entre nós Por meio de uma refeição Que nós chamamos de Eucaristia O banquete Que nos cura Que nos salva Que nos santifica E que nos recria Por isso que nesse tempo da quaresma É de fundamental importância Que nós tenhamos consciência disso Para que eu estou me preparando No tempo da quaresma Ao viver o silêncio O jejum A oração O recolhimento Eu estou me preparando Para viver o sacramento A definitiva decisão De Deus estar entre nós Através da Eucaristia Tá, mas nós estamos celebrando A Eucaristia Mesmo no tempo da quaresma Tá, só que na Páscoa Nós vivemos justamente O cerne da Eucaristia Que é o Cristo ressuscitado A Eucaristia só é possível Porque Cristo está ressuscitado A Eucaristia que nós celebramos É o memorial Da sua paixão, morte E ressurreição Então eu tenho Um acesso A ressurreição de Jesus Toda vez que eu participo Dos sacramentos De todos os sacramentos Quando eu me confesso Quando eu fui batizado Quando eu recebi O sacramento da crisma Quando você se casou Quando eu fui ordenado Padre Eu recebi todos os benefícios Da recriação Que Deus realiza Da salvação E da santificação A ação trinitária Mas o sacramento Da Eucaristia Ele toma Um espaço muito grande Porque é ele Que nos reúne Como comunidade Tão interessante Pensar isso Minha gente Por que que a Eucaristia É tão importante Para nós cristãos Porque é em torno dela Que nós nos reunimos Para sermos A comunidade que somos Por isso que nós Fazemos de tudo Para que a missa Da nossa comunidade Seja sempre uma missa Bonita Bem celebrada Por isso que não faz sentido Às vezes eu pegar Um carro Para chegar aqui Em Cachoeira Paulista Porque eu acho Que a única missa Que tem valor É a missa presidida Pelo Monsenhor Jonas Abíbel Pelo Padre Fábio de Mello Pelo Padre Reginaldo Manzotti Lá em Curitiba Pelo Padre Marcelo Em São Paulo Não Nós precisamos descobrir Que a nossa comunidade É o lugar Da nossa salvação E às vezes Minha gente Ela não vai bem E a gente tem vontade De sair dela Justamente porque Nós não estamos Levando a nossa contribuição De alguém que acredita Que aquele é o lugar Da nossa salvação A comunidade É o lugar Da minha salvação As meninas aqui Que são consagradas Que vivem aqui Na Canção Nova Sabem o desafio Que é viver em comunidade Essa vivência Próxima De dormir Na mesma casa De acordar No mesmo horário De ir participar Todos os dias Na mesma Eucaristia Isso nos congrega Ou nos afasta Então a comunidade Se torna para nós O lugar do encontro Da convivência É ali que a gente Lapida os nossos excessos O meu irmão De comunidade Ele pode se tornar Para mim Um lugar de salvação Ou de condenação Depende da maneira Como eu escolho tratá-lo Se eu não tenho paciência Com ele Se eu faço de tudo Para enganá-lo Para que ele Ele está sendo causa Da minha condenação Agora se eu resolvo amar Com as suas dificuldades Com seus limites Ele está sendo causa Da minha salvação Por isso a Eucaristia É tão central Na vida cristã Porque é em torno dela Que nós nos reunimos Para encontrar Jesus Assim como os discípulos De Emmaus Mas não é possível Encontrar Jesus Sem a gente Se encontrar com os irmãos Não pense você Que Jesus É um prazer solitário Não Você pode até fazer Uma fecunda experiência Dele Na sua vida E ter com ele Um momento de intimidade Diário Você e ele Mas não se esqueça De que este encontro Só será frutuoso A medida que você For devolvido A seus irmãos Melhor Então passei Uma hora em adoração Diante do Santíssimo Que os seus irmãos Percebam isso Que depois da Eucaristia Ao retornar para casa A sua família Perceba Que você encontrou-se Pessoalmente com Jesus Porque voltou mais leve Voltou melhor Mais prestativa É por isso que as vezes Os ateus Ficam tão de olho No nosso jeito de viver Porque infelizmente Nós professamos Deus Com a nossa boca Mas não O professamos Com as nossas atitudes Rezamos 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 Vamos a missa Vamos ao culto E participamos E pregamos E fazemos E fazemos Mas somos Horrorosos No nosso jeito de viver Somos grosseiros Somos deselegantes Ali minha gente É que o nosso cristianismo Se manifesta de verdade Os discípulos Já estavam convertidos A Jesus E por isso Eles foram solidários Em convidá-lo Para ficar Você nunca pensou nisso? Que se aqueles dois rapazes Já não estivessem Convertidos Ao evangelho Talvez eles nem Convidassem aquele homem Para ficar com eles Deixaria ele embora Que interesse temos Em dar alimento E pouso a alguém Que nós nem sabemos Quem é Mas aqueles dois corações Já estavam convertidos Ao evangelho Eles já sabiam Acolher o forasteiro Eles já sabiam Acolher o indigente Porque era assim Que Jesus se mostrava Naquele momento Era um homem andante Andante por ali E os homens Sei lá Eu acredito que tinha Mulheres também Naquele grupo A gente fica falando Nos discípulos de Emmaus A gente só imagina Homens Não Aquele grupo Aquela comunidade de Emmaus Que andava Que voltava para casa Porque já tinha Os valores de Jesus Em seus corações Convidaram aquele homem Para ficar Então veja bem Naquele acontecimento Nós também entendemos Que a nossa experiência Com Deus Nos coloca A serviço dos outros A forma mais eficiente De viver O evangelho Para que ele se torne Um sinal positivo Aos que nos observam É a caridade É o amor É a solidariedade É a prática da justiça É assim Que nós manifestamos A salvação De Deus E é por isso que eu digo Por que Deus me salvou Naquele momento Toda vez que eu sou egoísta Eu estou me condenando Mas toda vez que eu consigo Ser solidário Que eu consigo vencer As impurezas Do meu caráter Ali Deus está me salvando E não é porque eu fiz esforço Para ser bom Não É porque a graça de Deus Encontrou espaço Para crescer em mim Santo Agostinho Distinguia muito bem isso Nem para ser bom Eu tenho condições de ser Se Deus não estiver Me sustentando Até para sentir-me Arrependido Dos meus pecados Eu já tenho que estar Visitado pela graça Então toda vez que eu Consigo ultrapassar Essa casca dos meus interesses Dos meus ódios Dos meus rancores E chegar a água pura do amor Então ali Deus está Me recriando Me salvando E me santificando É essa a experiência Dos discípulos de irmãos E essa a nossa E ofereço materialmente E ofereço materialmente Aquilo que eu tenho Estou oferecendo O meu pão Estou oferecendo O meu vinho E a minha casa Para que você durma Mas eu também Vou lhe oferecer A força espiritual Que me fez ser capaz De oferecer Tudo isso Que materialmente Eu estou dando É por isso Que não faz sentido No processo de evangelização A gente somente Oferecer Aquilo que o pobre Está necessitando Materialmente É preciso Que a gente dê Também A vida espiritual Porque as vezes É a partir Da vida espiritual Que aquele pobre Vai vencer A pobreza espiritual Que o mata Nós vamos Para um rápido intervalo E a gente volta Já já Com o programa Direção espiritual Estamos de volta Com o programa Direção espiritual Muito obrigado A você que nos acompanha Você que nos divulga E que nos torna Conhecidos aí Quero falar Agora especialmente Com o povo brasileiro Que mora nos Estados Unidos Esta semana Nós teremos Um enorme prazer De estar aí Eu com toda A minha equipe Para três eventos No dia 29 Na sexta-feira Estaremos em Danbury No dia 30 No sábado Nós estaremos em Newark E depois No dia 31 No domingo Em Boxborough Entra no nosso site Faça aí Uma pesquisa Descubra os números Dos telefones Dos locais Dos shows Porque eu não me arrisco A falar desses nomes Em inglês Já está todo mundo Rindo ali no fundo O mais importante O mais importante É você entrar no site www.fabiodemelo.com.br Um L só No Melo E você vai ter a oportunidade De ter as informações Desses shows Dia 29 Em Danbury No dia 30 Em Newark E depois No dia 31 Em Boxborough Vocês são nossos convidados Descubra o lugar Que é mais próximo Da sua região E esteja com a gente Meu povo Todos nós estamos acompanhando Este grande sofrimento Que está sendo Essa Esse desastre natural Que Atingiu a África África do É a mais Que região da África Que fica É Sudoeste Né ou não Sudeste Acho que é o sudeste Da África Enfim Não importa Nós estamos fazendo Uma Campanha Para ajudar Moçambique Por um motivo Muito simples Moçambique Que foi um dos lugares Mais atingidos Pelo ciclone É um lugar Em que A obra de Maria Que promove Inclusive As nossas viagens Quem viaja Conosco Sabe muito bem A canção nova E a obra de Maria Eu faço As peregrinações Com eles E a obra de Maria Tem um trabalho Muito especial Ela mantém Seus missionários Nesses lugares E em Moçambique É uma das regiões Mais pobres Do país Justamente Uma região Que não tem Auxílio do governo Por Por ser Ter sido Um dos grandes Centros Do conflito Da guerra Que eles enfrentaram E as vezes Até enfrenta Porque esses conflitos Não terminam A África Sempre É um lugar De muito sofrimento Por causa disso E nós Teremos Um jantar Musical Em prol Da ajuda Humanitária Em Moçambique E Dombi Eu estarei presente O meu querido amigo Gilberto Fundador Da obra de Maria Me pediu Que eu estivesse Nós vamos fazer Um show Piano e voz Que aliás Nós não estamos Mais fazendo Este formato De evento Mas eu conversei Com o Maurício Ele vai comigo Maurício é meu maestro E nós teremos Então Uma noite Muito especial No dia 30 De abril A partir das 19 horas No Espetos Que fica na avenida Domingos Ferreira 1500 Em boa viagem No Recife O valor do ingresso É 350 reais Eu sei que é caro Mas é uma forma Que o Gilberto Tem De Com Um grupo menor De pessoas Conseguir levantar Um valor significativo Para poder enviar Para essa Região de Moçambique Que está tão necessitada Da nossa ajuda Então se você puder Por gentileza Entre em contato Com a obra de Maria Compre o seu ingresso E esteja conosco Nesse jantar Eu estarei lá Para cantar O Gilberto também É Fez uma compra Acho que Não sei quantas pessoas Cabem Não sei se são 500 550 Se são 600 Eu sei que o lugar É pequeno O Gilberto fez uma compra Do livro Por onde andar O teu passo Que lá esteja O teu coração E quem comprar o ingresso Vai ganhar esse livro De presente Além de participar Do jantar E também Do show Voz e piano Esse momento de reflexão De música Comigo E o Maurício Piaçarolo Lembrando que agora A Canção Nova Já está comercializando Também O meu novo livro Estou muito feliz Por isso É uma oportunidade Que a gente tem De chegar a tantos lugares Eu pessoalmente Minha gente Tenho um carinho Muito grande Com os nossos vendedores Porta a porta A Canção Nova Tem uma forma De chegar ao coração Do Brasil Através Dessas pessoas Que fazem O trabalho Porta a porta O nome é muito sugestivo Ele está justamente Nos remetendo A uma visita É alguém que vai Batendo de porta em porta Oferecendo Um catálogo Recheado De produtos De evangelização O vendedor Porta a porta É pra mim Um grande evangelizador Na minha compreensão Ele evangeliza Tanto quanto eu Às vezes até um pouco mais Porque nós estamos aqui Nós fazemos o programa Nós fazemos as pregações Nós gravamos os discos Escrevemos os livros Mas se a gente não tivesse Alguém para fazer chegar Nós falaríamos sozinhos E eles não É uma forma de viver Porque Eu conheço muitas pessoas Que sobrevivem Alimentam as suas famílias Com a venda dos produtos Da canção nova E deve ser muito maravilhoso Poder chegar ao final do mês Você ter o seu rendimento Você saber que aquele dinheiro Você ganhou de forma muito honesta E ainda saber que Você promoveu o bem Porque você não vendeu Absolutamente nada Que pudesse fazer mal Ao coração daquelas pessoas Nada Absolutamente nada Tudo que a canção nova Aceita entrar No seu catálogo de vendas É porque está Devidamente É... Averiguado, né? Para que nada Absolutamente nada Que não seja Em prol da evangelização E da construção E da construção do reino de Deus Eu quero anunciar também Aqui em primeira mão Volto a dizer O trabalho As peregrinações Com a obra de Maria E a canção nova Tem sempre No desdobramento social Ajudamos Essa região da África De maneira especial Moçambique Nós já estamos Com a nossa programação De outubro Pronta Então se você quiser Viajar comigo A partir do dia Primeiro de outubro Nós vamos fazer Uma peregrinação Pela Itália Nós iremos No dia primeiro São Paulo Para Milão Ficaremos em Milão Depois conheceremos Veneza Pádua Florença Depois Vamos ter a oportunidade De conhecer Siena Assis A terra de Francisco Esse lugar Maravilhoso Que provoca Muita coisa boa Em nós Toda vez que estamos lá Teremos oportunidade De conhecer Cássia A cidade de Santa Rita Que aliás É um dos lugares Mais bonitos da Europa É uma cidade Toda medieval Ainda muito preservada Depois Voltamos para Assis Depois vamos para Roma A cidade eterna E ali ficaremos Três dias Até chegar o dia Também Vivendo em peregrinação Os lugares mais importantes De Roma Depois no dia 12 De outubro Retornaremos A São Paulo Então vocês São os nossos convidados Entre em contato Com a obra de Maria Do dia 1º de outubro Ao dia 12 Nós teremos Então a peregrinação Aos lugares sagrados Da Itália Com a minha direção espiritual Com a minha presença E vai ser uma emoção Muito grande A gente ter A sua presença A sua A sua companhia Já que a peregrinação É uma oportunidade Que a gente tem De fazer amizade Construir novos vínculos Você sabe que Essa semana Logo depois Daquela tragédia De Suzano Eu fiquei pensando Muito nisso Muito em como É importante Nós construirmos Para as nossas famílias Vínculos saudáveis Que nos ajudem A viver a espiritualidade Eu particularmente Minha gente Tenho muito receio De que as nossas crianças Não estejam presenciando Ou sendo influenciadas Positivamente Pelo nosso jeito de viver Ainda hoje Eu estava Fazendo assim Um apanhado Das pessoas Que participam Da minha vida E sendo muito honesto Comigo A partir de uma pergunta Que eu me fiz Essas pessoas Me proporcionam Alegrias mundanas Ou elas me proporcionam Alegrias espirituais Ah padre Mas tem diferença? Tem E até vou dizer Para que a gente Não seja mal entendido Existem alegrias mundanas Que podem ser Ser espirituais Digamos que uma família Me convide Para passar Um fim de semana Com eles Na praia E eu posso Eu esteja de férias Eu vou Isto que é Uma experiência mundana Por que? Eu não estou indo Para rezar Eu não estou indo Para fazer miss Eu não estou indo Para participar De um evento Não Eu estou indo Para uma convivência Na beira do mar Claro Posso até celebrar A missa Mas o convite Não é para isso O convite é para descansar Então a gente O encontro com alguém Eu naturalmente Eu naturalmente Estou tendo Então são as amizades As amizades que me espiritualizam De uma pequena trajetória Ou de quem Tinha 11 Gerar cristianismo Eu fiquei pensando Eu fiquei pensando Eu fiquei pensando Seriamente sobre isso Sim Às vezes as nossas casas Se dizem cristãs Mas a gente não consegue provocar Resultados Positivos De cristãos Onde é que nós erramos? Talvez porque nós estejamos Muito mundanos Pouco espirituais Talvez a gente tenha esquecido A dimensão espiritual Da nossa religião Sim, pode acontecer De nós sermos muito religiosos E pouco espirituais Pode acontecer De nós sermos excessivamente religiosos Isso é Ligados às práticas rituais Fazemos Tudo o que precisa ser feito Tudo o que está prescrito Como regra religiosa Somos impecáveis Na nossa conduta Mas ainda não conseguimos Ser espirituais Isso é Não vivemos os benefícios Da espiritualidade Não nos espiritualizamos A partir da religião Que praticamos Da mesma forma Como aquele liceu Que dizia ser Um instituto De educação Cristã Gerava gente Tão ruim Se você tiver Ler a oportunidade De ler esse livro Você vai ver O momento em que ele Reflete sobre A importância A importância É o lugar onde ele É o lugar onde ele morava E é bonitinho Ele dizer que O que o fortaleceu Foi o fato de que eles deram Muito além de leite E manteiga Eles deram vida espiritual Uma convivência saudável Uma convivência espiritual Eu fico pensando Eu fico pensando Se hoje nós precisássemos Pensar e refletir O que nós criamos Enquanto família Quando nós estamos reunidos Quais são os assuntos Que nós temos Quais são as músicas Que nós ouvimos O que nós precisamos viver Para que a gente seja feliz Quando nós estamos reunidos O que você consegue criar Quando você está Com seus familiares Como é que nós nos divertimos Nos dias de folga Essas perguntas nos revelam Se elas forem respondidas De forma honesta Minha gente Às vezes nós precisamos Estar bêbados Embriagados Para suportar A presença familiar Às vezes nós optamos Passar os nossos dias De descanso Trancados dentro Do nosso quarto Vendo uma série Começa de manhã Vai até de madrugada E a gente não para E não sobra Nenhum espaço Para a gente conviver Para a gente se ver Para a gente sentar a mesa Para a gente viver Uma alegria Que nos espiritualize E de repente Os nossos filhos Vão ficando agressivos A gente não sabe porquê Porque nós não estamos Observando A rotina Que nós estamos criando E colocamos Na plaquinha Do nosso lar Que nós somos católicos Que nós somos cristãos Ou que somos evangélicos Eu não sei se você acompanha Nas redes sociais Mas a expressão Cidadão de bem Homem de família Tornou-se motivo de piada Porque boa parte Porque boa parte das agressões Das pessoas que hoje Vêm com mil pedras Nas mãos Para poder atacar outras Tem lá nas suas biografias Nos seus perfis Isso Católico Cristão Ou evangélico Cidadão de bem Família Família tradicional Às vezes nós ficamos Muito ocupados Com as fachadas E muito Displicentes Com os conteúdos Estamos muito Preocupados Com o que nós Mostramos para os outros E muito Negligentes Com o que nós Vivemos entre nós Uma comunidade Nós falávamos no início A comunidade que você Frequenta O grupo Eu sei que no Brasil Há muitos Movimentos Que nos fazem Viver reunidos A vida eclesial Ela nos oferece Muitas oportunidades Muitos grupos O que nós vivemos ali Nos espiritualiza Aqui antes ainda falava Do grande desafio Que é Oferecer ao pobre Algo material Que ele precisa Mas junto com a materialidade Que nós oferecemos Oferecer também Um bem espiritual Enquanto eu falava Eu me lembrava Da oficina de Nossa Senhora Eu não sei se você conhece A minha querida amiga Vânia Faz com que essa oficina aconteça E ela foi levantando Gente do Brasil inteiro Que se apaixonou Pelo projeto No que consiste O trabalho da oficina Construir enxovais Para recém-nascidos Para serem oferecidos A mães pobres Só que não se trata Apenas de costurar Bonito Uma sacola Uma mantinha As fraldas Não Enquanto se prepara O que é material Reza-se As mulheres trabalham Em oração Procuram fazer Do ambiente De trabalho Um ambiente espiritual Porque isso vai impregnar Nas roupinhas Elas acreditam assim O espírito Com que costuramos Essas coisas Vai ser percebido Depois É feito com amor É feito com oração E depois Quando vai ser entregue Aquela bolsa A mãe necessitada Reza-se com a mãe E tenta dizer a ela A fecundidade Daquilo tudo Não é apenas Receber uma bolsa Um enxoval Para auxiliar Materialmente Nas suas necessidades É trazer também A presença De Nossa Senhora Para que você seja Uma mãe semelhante A ela É trazer aqui A mãe do Cristo Que nos espiritualiza E nos faz seguir Seu filho É disso que a gente Está dizendo Falando É criar O contexto espiritual Na nossa casa No nosso trabalho Por onde formos Aonde eu estiver Eu preciso transformar Por mais mundano Que seja o ambiente Aquilo no ambiente espiritual Levando As minhas convicções De fé De reino de Deus Para que elas possam Transformar Os ambientes Por onde Eu passar Sejamos discípulos De Emmaus Minha gente É uma bonita missão Porque estamos Tocados pelo Cristo Vivemos os benefícios Da sua presença Mas também Oferecemos a ele O lar O aconchego O alimento Que ele precisa É cíclico Eu recebo Deus E a ele Devolvo O que dele recebi Acolhendo aquele Que está no meio Do caminho O lugar onde ele Está presente No evangelho de Mateus No último capítulo Ali Jesus mostra Justamente Que ele É aquele Que faz a caridade Ele está Naquele que faz A caridade Mas ele está Também naquele Que recebe a caridade Então quando nós Assumimos o compromisso De sermos cristãos Nós vamos levar Deus Aquele que está No caminho Mas ao mesmo tempo Que levamos Deus A ele Oferecendo materialmente E espiritualmente Os bens Que podemos oferecer Nós também O reconhecemos No lugar Onde oferecemos Deus está Também ali Recebendo Aquilo que eu estou Por ele Oferecendo Que Deus Que Deus derrame Sobre nós A sua bênção E que sejamos Sempre Discípulos De Emmaus Caminhando Na direção Dessa ressurreição Que nos espera Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Até a semana que vem Se Deus quiser Conversavam com grande dor Tudo que se passou E jamais esperavam Reencontrar o Senhor Aconteceu Sem mesmo esperar Ele apareceu Em meio aos discípulos A caminhar Falava de amor E o som de sua voz Abrazava os seus corações E diziam Senhor fica conosco É tarde O dia Declina Quase sem esperança Partimos Sem direção Mas ao redor Da mesa Se abriram Os nossos Olhos Te reconhecemos Ao partir Do Pai Já não chore Jerusalém A alegria Voltou Teu Senhor Está vivo Ele ressuscitou Ele ressuscitou Desculpa E E E E E